Super Poker de novo aqui com o Roberli Felício, grande campeão do Colossus. Roberli vai participar do Tá Na Mão. Tá Na Mão especial com mais de uma mão, Roberli. Vamos começar pela mão do dia 2, que é onde tudo poderia ter mudado, certo? Você quase errei, oponente trincado. Explica um pouco pra gente o seu raciocínio naquela mão, o que você pensou ali naquela hora. Bom, um abraço a todos que estão nos acompanhando pelo Super Poker. Aquela mão foi interessante porque nós estávamos começando o dia 2 e na minha mesa, do meu lado direito, estava um jogador que tinha mais ou menos a mesma quantidade de ficha que eu tinha. Do meu lado esquerdo, o outro jogador tinha um pouquinho mais. Mas nós tínhamos na mesa um jogador com muita ficha, era um dos chips que haviam passado e eu senti que ele estava forçando muito o jogo, estava colocando quase sempre o pessoal ali que estava à sua esquerda com... bem apertado, estava arrochando a mesa. Ele fez uma vez, ele fez duas. Na terceira vez que ele fez, eu falei, bom, eu acho que o meu raciocínio, meu pensamento não está errado. Porque na terceira vez que ele fez, haviam dois jogadores, né, antes de chegar nos dois que estavam ao meu lado, ele... o cara tribetou e ele foldou. Então, eu fui para esse raciocínio. Eu preciso fazer alguma coisa. Não vou aguardar os meus companheiros do lado fazerem, terem o mesmo pensamento. Eu tenho que pensar no meu torneio, né? E se eu não fizesse alguma coisa, provavelmente, com os blinds rodando e tal, ia chegar o momento que qualquer hall-in que eu desse, eu seria pago. Então, esse... eu já tinha pensado essa estratégia. Aí, não é o outro. Ele abre a mesa, a parada, a mesa vem em fold até mim. Quando chega em mim, eu não tinha olhado nem minhas cartas ainda, porque eu sempre olho minhas cartas quando chega a minha ação. E eu já tinha decidido o que eu ia fazer, não importa as cartas que eu tivesse. Porque eu tinha action fold, né? Eu poderia fazer a tribet e ainda foldar, que eu ainda continuaria com o stack que dava para jogar. E quando eu olho as minhas cartas, eu tenho mais rei, eu tenho muito valor, né? Então, foi melhor ainda. Então, eu faço a opção pela tribet e ele me dá call. Quando ele me dá call naquela parada, eu... realmente foi o que eu imaginei. Por quê? Porque se ele tem as rei, 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 dama, dama ou qualquer outro par, eu acho que ele me colocaria na porta, como ele poderia fazer também, por ação, colocando na porta e eu teria um fold. Mas, essa foi a minha... o meu raciocínio. Quando bate o dama, dama, oito, se eu tiro dele, eu tenho que ser pelo menos coerente com o que eu penso. Eu sei que a turma que joga pôquer, que a turma que entende os profissionais, podem discordar completamente de mim. E eu não estou aqui, pessoal, para dar aula para ninguém, porque nem sei. Eu sou apenas um aluno e ainda tenho muito o que aprender. Esse foi o meu raciocínio. Se eu tiro dele isso, eu tenho que ser coerente. Se eu tiro a dama dele, eu tenho que ser coerente. Se eu tiro os pares dele, eu tenho que ser coerente. Então, o meu raciocínio é, eu vou sair de Lidia all in, porque eu acho que eu vou fazer ele foldar qualquer outra mão, a não ser a dama. E, infelizmente, ele tinha a dama, né? O que eu posso fazer? Então, quando ele mostra a dama, eu já levantei e tal, olhei para vocês e falei, é, rapaziada, estamos voltando, né? E tudo. Mas as cartas bateram e tudo. Aí a pessoa fala assim, ah, isso foi sorte. Não, não foi sorte. Isso foi um trabalho pensado, raciocinado, e que se a gente cai ali, a gente estaria hoje tranquilo, sabendo que nós tínhamos feito o que era correto. E assim foi desenrolar a mão e nós conseguimos vencer a mão, né? Felizmente, vencemos essa mão, agora passando bem mais para frente, mesmo final. O Scott vai all in do botão, no small blind, o Wurzel apenas paga, você com um stack parecido com o dele, dama a dama. Explica para a gente o seu raciocínio nessa jogada e por que você acabou foldando. Ah, essa mão, eu acho ela fundamental. O Aiz Rei foi importante? Foi. Mas o Aiz Rei teve todo esse raciocínio que eu pensei e que eu idealizei. Mas nesse dama a dama foi muito difícil. Por quê? Porque quando tem a primeira ação de Al-Win, e o britânico, ele pensa um pouco e dá a call. Eu já estava jogando com ele, eu já tinha informação dele, que hoje é um dos melhores jogadores a nível de mundo, que era o grande, a expectativa era toda sobre ele na mesa final, né? De ser o campeão. Ele pensa e ele deu a call. Quando eu olho minhas cartas, eu tenho dama a dama. Falei, caramba, e agora o que eu faço? Por quê? Porque tem um chove, tem esse call dele. É muita força, é muita força. Porque com a quantidade de fichas que ele tinha, com os blinds à altura que estava, não justifica, não justifica. Eu pensei comigo, não justifica esse call. Porque o que ele quer com isso? Eu tenho que pensar, o que ele quer com isso? Ele quer que mãos piores do que a dele entrem, envolvem nessa mão, e que também tenha valor. Para que eu queira que uma mão pior do que a minha, mas que tenha valor, se envolva nesse pote, eu tenho que ter as as rei e rei. O mínimo, o mínimo. Então eu estou perdendo com o meu dama a dama. Eu estou perdendo, eu não tenho uma outra ação. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar call? Para quê? Se eu estou botando as as rei e rei nele? Não, eu vou jogar o meu torneio todo fora? Não tem razão. Foi difícil, porque era uma mão em que eu tinha muito valor, mas a mão dele não tem roubo. Não tem, não tem roubo. Não pode ter. Então, eu foldei o dama a dama, pré-flop, e ele mostrou o rei e rei. E o interessante é que nós bateríamos a mão. Aí está a diferença. Deixa eu falar com o pessoal que fala que poker é sorte. Aí está a diferença. Porque se eu dou call com o dama a dama, a dama bate como bateu, eu trinco a dama e tiro ele, eu acho que é sorte. Mas você pensar o jogo, pensar a jogada, a dama mesmo batendo depois, para mim não fez a menor diferença, porque eu estava tranquilo de que eu tinha feito o que foi correto. E estamos hoje com o bracelete na mão, né, pessoal? Ó, tem que saber foldar, viu? É isso aí, né? É tão importante quanto as boas apostas são os bons folds. Esse foi um ótimo fold, Roberli. Agora passamos para a mão que decidiu tudo. A gente sabe que ali não tem muita decisão, né? Você está com top pair, heads up, os techs bem curtos. Foi tudo para o meio. Mas o que você achou ali do vice-campeão, o Liu, já sair comemorando no flop, dançando, jogou a blusa no chão. O que você achou dessa atitude dele? Bom, depois que passa tudo, a gente vai olhar com calma, vai ver, eu estou ainda vendo a mesa final, foram 11 horas, né, de mesa final, estou vendo ainda tudo. Eu tiro uma lição disso, eu tiro uma lição disso, porque a jogada em si, você está jogando no hands-up, né? Eu até brinquei com o Mojave, depois eu falei com o Akari, mas principalmente com o Felipe Mojave, falei, olha, essa aula você não me deu, não. O heads up em uma final de Mundial você não me deu. Mas eu estava nos tranquilos, né? Estava bom o jogo, toda a equipe, vocês ali do lado, a torcida, e me deu muita tranquilidade. Então, eu não tinha o que fazer. Eu não tinha o que fazer naquela mão. Eu não vou, não vou ter uma outra atitude. Se eu pudesse voltar, eu faria a mesma atitude. Teria chovado aquele vala 8 da mesma forma. Mas eu quero falar da atitude dele, de vibrar e tudo e tal. Pessoal, quero chamar a atenção de vocês para isso também, para lições que a gente aprende com isso. Eu tenho algumas coisas na minha vida, e ainda nós vamos falar a respeito da minha história de vida, de onde eu vim, da Vila Fabril, em Anápolis. Algumas pessoas dizem assim para mim, Roberli, por que você tem tanta facilidade de jogar com 10 blinds, com poucos blinds? Eu tenho muita facilidade de jogar com poucos blinds, porque quando eu era criança na Vila Fabril, a minha mãe trabalhava, lavava roupa. Na época, existia a linguagem, lavava roupa para fora, para cuidar de nove filhos. Então, quando nós tínhamos um pedaço de carne para comer no prato, eu dava muito valor naquilo. Muito valor naquilo. Então, eu acho que hoje, inconscientemente, quando eu estou com poucos blinds, eu acho que é muito difícil de tirar de mim minhas fichas, porque eu tenho esse histórico de vida, de dar valor, valorizar o que é pouco. E aquela atitude dele, quando de vibrando, antes de acontecer, tudo, eu queria chamar a atenção de vocês, porque eu aprendi também muito naquele dia. As coisas não só acabam quando termina mesmo. E eu vou dizer para você uma coisa, no Deus que eu creio, até para a morte tem jeito. E naquele momento em que ele estava vibrando e tudo, eu sabia, a minha carta estava dentro do baralho. Ela poderia bater. Da mesma forma em que a minha mãe trabalhava muito para colocar no nosso prato um pedaço de carne, e conseguiu formar os nove filhos, eu aprendi a não desistir nunca. E eu aprendi a não vibrar nunca antes de terminar. Porque vai existir sempre pessoas melhores que você, pessoas piores que você, mas uma coisa nunca vai existir, ninguém que tenha mais vontade de vencer do que eu. E eu tenho muita vontade de vencer. E quando o pai dele vibrava, tudo eu não via. Não via. Eu não via. Ele batendo a mesa e vibrando. Eu não via aquilo. Eu esperei pacientemente a minha carta bater. Aí depois que ela bateu, dá uma olhadinha no vídeo do Super Porco, aí você vai ver a festa. Aí sim, valeu a pena. É isso aí, Roberli. A gente fica por aqui. Meus parabéns para você novamente. E para terminar, aquele agradecimento novamente para o pessoal que imagino te mandou mensagens durante todos esses dias. Muito bom. Pessoal, obrigado pelo carinho. Eu estou aprendendo ainda a lidar com o Instagram, aprendendo a lidar com redes sociais. Quero pedir desculpa para vocês, porque meus vídeos são muito ruins. Mas é um prazer para mim poder dividir isso com toda a nação do pôquer. Um abraço, pessoal. Um beijo carinhoso para todos. Um beijo carinhoso para todos.